O Ministério Público diz que Maurício Demetrio tentou forjar crime para a Polícia Federal prender delegado da Corregidoria. Demetrio afirmou que o policial transportaria drogas de Itaipava da região serrana para Minas Gerais. O delegado Maurício Demetrio preso em operação do Ministério Público. O delegado de Polícia Civil Maurício Demetrio Afonso Alves tentou forjar um crime para levar à prisão um colega da Corregidoria pela Polícia Federal, PF. Demetrio afirmou que outro colega transportaria drogas de Itaipava na região serrana para o Estado de Minas Gerais. As informações constam na denúncia do Ministério Público do Estado, MPRJ, que envasou uma nova prisão contra Demetrio. Segundo a denúncia, o crime ocorreu quando Demetrio já estava fora da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Propriedade Imaterial, DRCPIM, e estava lotada na Delegacia do Consumidor, De acordo com os promotores, as vítimas poderiam ser os delegados Alexandre Giere, Fábio da Costa Ferreira, Robson Costa Ferreira da Silva ou Juliana Medescal da Silva Giere. Todos eles, exceção de Juliana, que fizeram parte da Corregidoria Interna da Civil e que chegaram a investigar Demetrio por extorsão a comerciantes da Rua Tereza em Petrópolis. Antes de tentar incriminar os colegas, Demetrio já havia apreendido em uma prisão forjada o seu colega, o delegado Marcelo Machado, Portugal, que ele acusou de fabricar e vender roupas falsificadas. Portugal também havia trabalhado na Corregidoria. Ao fim da investigação, ficou provado que Portugal tinha sido vítima de Demetrio. Após o episódio, o então titular da DPCOM passou a ser investigado pelo Ministério Público e acabou preso. Maurício Demetrio, de acordo com o Ministério Público, chegou a encontrar com o agente da Polícia Federal, Enrico Cortes Vileira Delipiani, no dia 6 de abril de 2021, no bairro do Catete da Zona Sul. O tema do encontro foi a tentativa de forjar a prisão de um delegado que tinha investigado o então titular da DPCOM. No entanto, o Polícia Federal achou estranho o delegado não ter relatado a história para a Corregidoria Interna da Instituição. Disse Delipiani ao Ministério Público, ele disse que conhecia o lanterneiro do delegado traficante, que a droga era transportada no carro empregado pelo delegado e que conseguiria informar o dia, jato e horário para fazer o flagrante, informou o agente federal. E, indagado por Delipiani sobre não ter informado a civil, Demetrio teria dito que não poderia levar o caso para a Corregidoria, pois o delegado traficante já tinha trabalhado naquele órgão. A armação só não foi à frente, segundo o Ministério Público, porque Demetrio teria informado ao policial que ele e sua esposa haviam contraído o Covid-19. Para os Ministérios Públicos, todos que se mostravam empecilho para a ação da quadrilha viravam alvo do bando. Forjando prova contra colegas. Não bastasse tentar prender os colegas Demetrio, passou a acessar ilegalmente dados sigilosos como contas bancárias de Zieri e de sua filha e também delegada Juliana Zieri, então titulada 105 DP Petrópolis. Em relação a Juliana, a situação foi ainda mais grave, diz trecho da denúncia do Ministério Público, que destaca que a policial era a responsável por abrir uma investigação contra a organização criminosa de Demetrio, naquele momento encabeçada por Rodrigues, Ramalho, Diniz e Alexandro, Gonçalves e Simonetti. De acordo com a promotoria, por expressa determinação de Maurício, o policial civil Anderiano Santiago da Rosa teve acesso ilegal a dados pessoais de Juliana e de diversos membros de sua família. Em dois celulares de Demetrio, os peritos do Ministério Público descobriram que havia foto de Juliana e de seu marido, bem como suas fotos de sua casa e informações de menores ligadas à delegada. Tais acessos ilegais aos bancos de dados restritos se revelaram indispensáveis para a construção de complexas tramas voltadas para prejudicar de maneira criminosa a delegada, destaca o Ministério Público. Procurados, os delegados Alexandre, Jair e Fábio da Costa Ferreira disseram que não comentaria a denúncia do Ministério Público, no entanto, os policiais afirmaram que aguardam e confiam plenamente na atuação do Ministério Público do Estado. Ao globo, Juliana Menescal dizia e disse, eu gostaria de dizer que confiam na investigação do Ministério Público e vamos aguardar a conclusão completa da investigação. Já o delegado Robson Costa Silva informou que, nesse momento, não gostaria de tratar sobre esse assunto. Que coisa, né, pessoal?